Olá, os direitos do homem e da mulher ao se tornarem pai e mãe, seja ao terem filhos biológicos ou adotados. Eu sou Alexandre Matula e este é o Repórter Justiça, que vem com informações úteis e esclarecimentos sobre o assunto do ponto de vista legal. O programa começa agora. Ao engravidar, a mulher que trabalha com registro em carteira no Brasil tem direitos assegurados na Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. A questão da gestação não tem como dissociar a proteção do nascituro e a proteção da gestante. Mas a gente pode falar que o objetivo primordial do legislador foi proteger o nascituro. Então, sobretudo, a proteção é do nascituro, mas é claro que protege-se também a gestante. A estabilidade provisória no emprego é um desses direitos, mesmo que a trabalhadora gestante esteja em aviso prévio, trabalhado ou indenizado. Confirmação do estado de gravidez no curso do contrato de trabalho, ainda que no aviso prévio, trabalhado ou indenizado, dá direito à estabilidade. Isso é uma grande inovação, que vem nessa esteira de várias inovações na legislação e na jurisprudência, protegendo o trabalho da gestante. E a partir da concepção da criança, a pessoa ficou sabendo, a confirmação da gravidez, ficou sabendo que estava grávida, até cinco meses após o parto, ela tem essa estabilidade na empresa, para a empregada, no caso de empregado. Ela tem a estabilidade, não pode ser dispensada. O advogado Daniel Muniz aconselha a trabalhadora que descobre estar grávida, ser rápida na tomada de atitude, até para evitar uma dispensa arbitrária. É muito interessante que leve o atestado até o RH, que leve o comprovante de gravidez, demonstrando que a partir dali, tanto ela vai ter que se ausentar para as consultas, para esse acompanhamento da gestação, como ainda ela estava no contrato de trabalho, para evitar a dispensa arbitrária. Porque senão isso gera um processo depois de reintegração ou indenização correspondente. No Brasil, segundo a defensora Ana Paula Vilas Boas, existem casos graves de assédio moral às gestantes pelos patrões. Até ociosidade forçada já tem casos na jurisprudência, de condenação de empresa que pegou as grávidas, as empregadas grávidas, deixou elas esperando na recepção sem nenhuma atividade, sentadas, durante toda a jornada de trabalho. Então, por conta disso, por conta dessa ociosidade forçada, foi entendido que foi uma prática de assédio moral, inclusive contra várias, foi dano moral coletivo, teve uma condenação de 2 milhões de reais. Mas é fato, a legislação também assegura a dispensa em determinadas situações. A justa causa, por exemplo, seria uma hipótese. E ela também poderia pedir demissão. Só que aí isso tem que ser homologado por sindicato, tem toda uma restrição a esse direito, para ver se a capacidade dela de consentimento realmente está íntegra. Aí o sindicato vai averiguar se realmente essa manifestação de vontade é íntegra, se ela não sofreu nenhuma coação. A estabilidade provisória também pode ser transferida. No caso de falecimento da genitora, a estabilidade que era dela passa para o guardião. Seja avó, seja pai, não importa. Quem vai cuidar da criança vai ter estabilidade, essa mesma estabilidade nesse período, previsto pela lei, de 5 meses após o parto. Então, não pode ser demitida essa pessoa que vai cuidar da criança. A ideia é justamente tutelar os direitos do nascituro. Realmente, faz sentido, né? Se a mãe não pode, mas tem outra pessoa cuidando. E a ideia é tutelar o nascituro, essa pessoa que cuida, o guardião teria que ter estabilidade. Michelle, de 20 anos e 8 meses, de gestação, conta que soube que estava grávida depois de ser chamada para um trabalho temporário. E ela já estava trabalhando. Eu fui procurar emprego, né? E encontrei esse de contrato temporário para eu ficar um mês para cobrir as férias de um funcionário. Só que, nesse um mês, outro funcionário ia sair de férias e renovar o contrato. Foi no dia 8 que renovaram o contrato. Aí, logo no dia 11, eu passei mal, fui ao médico e descobri que estava grávida. O que passa a valer o direito da pessoa é a partir do momento da confirmação. Fez o exame, lá vai estar dizendo no exame quantas semanas a pessoa está. Se ele estava dentro do período de contrato, ele tem essa estabilidade provisória e a responsabilidade é do empregador. Michelle teve complicações de saúde e foi dispensada pela empresa antes do fim do segundo atestado médico. Eu tive um descolamento de placenta, aí eu peguei um atestado de seis dias antes de acabar o contrato e ele pediu uma outra ecografia e ainda apresentava o descolamento de placenta. Aí ele me deu mais um atestado. A empresa me ligou para que eu fosse levar o atestado para ela, para poder homologar e eles deram baixa na minha carteira. Aí, chegando lá, eles já homologaram a minha carteira, já deram baixa, já me mandaram embora, mesmo faltando três dias para me mandar embora. Eles tinham ciência que eu estava de atestado, que eu estava grávida, mesmo assim deram baixa na carteira. A gestante foi a justiça. Nós acompanhamos a audiência de instrução em que não houve acordo, porque a empresa alegou que a trabalhadora, por ser temporária, não tinha direito à estabilidade provisória. O fundamento que o Supremo Tribunal usa e que o Tribunal Superior de Trabalho usa é de que a garantia constitucional que está lá no ato das disposições transitórias da Constituição é que não faz diferenciação se o contrato é prazo determinado ou se o contrato é prazo indeterminado. Eu espero receber os meus direitos, que não era nem para ter me mandado embora, inclusive isso causou danos psicológicos. Eu tive que começar um tratamento psiquiátrico e psicológico para eu não entrar em pânico. Fique atenta. As empresas não podem, por lei, pedir um exame que comprove negativa de gravidez quando uma mulher se candidata a uma vaga de emprego. Isso é um ato discriminatório que os tribunais vêm dando até danos morais, se for submetido a essa obrigatoriedade de apresentar atestado médico ou qualquer comprovação de estado de gravidez. Então é proibido, é ato discriminatório, para o empregador não estar dentro do poder diretivo do empregador, essa exigência. No próximo bloco, a licença e o salário maternidade, a mulher desempregada também tem direito. Você vai ver como funciona. O repórter Justiça volta em instantes.